Por sua calça, tô gastando o limite todo do cartão Tomando multa, dirigindo pela contramão O povo tá com pena da minha situação Fiz em provar, viver empiagado, agora é o meu consolo Na segunda-feira é só de conta É pra recorrer mais uma semana, vai ter aí show Fiz em provar, viver empiagado, agora é o meu consolo Fiz em provar, viver empiagado, viver empiagado, agora é o meu consolo Fiz em provar, viver empiagado, agora é o meu consolo Fiz em provar, viver empiagado, agora é o meu consolo Fiz em provar, viver empiagado, viver empiagado, viver empiagado Fiz em provar, viver empiagado, viver empiagado, viver empiagado, viver empiagado, agora é o meu consolo Fiz em provar, viver empiagado, viver empiagado, agora é o meu consolo Fiz em provar, viver empiagado, agora é o meu consolo Fiz em provar, viver empiagado, viver empiagado, agora é o meu consolo Fiz em provar, viver empiagado, viver empiagado, agora é o meu consolo Fiz em provar, viver empiagado, 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 viver empiagado Vou tomar doce que tá louca, quando bebe ela se solta Vai tomar, olha vai tomar, só gostosa Vai tomar, olha vai tomar, só gostosa Já virou carnaval Vai no solinho da maldade, no solinho da cartel Assim agora, vou fazer um sinalzinho da amizade Vou fazer um sinalzinho da amizade Vou fazer um sinalzinho da amizade Vou fazer um sinalzinho, vou jogar da cartel